Quantos irmãos te xangaram? Lá no norte foram sete irmãos, por tudo. Sete irmãos? Sete irmãos. E você saiu do norte quando? Você foi pro Rio de Janeiro, como todo nordestino queria fazer sucesso e ir pro Rio de Janeiro. Aliás, antigamente todo o Brasil corria pro Rio de Janeiro. Hoje é São Paulo, já bem tempo é São Paulo, mas antigamente era o Rio de Janeiro. Todo mundo queria aparecer, tinha que ir para o Rio primeiro. Se não passasse pelo Rio, não passou em lugar nenhum. Isso foi em que ano, hein, te xangar? Você saiu do nordeste e foi pro Rio. Em 1944, mais ou menos, 43 para 44. Em 45 eu já estava na Raide Clube do Brasil, que hoje é Raide Mundial. Hoje não, há tantos anos foi da morte. Hoje é CBN, né? Hoje passou pra CBN. Mudaram tantos nomes. Quer dizer que você veio em 45? 45. Vem com alguém que se agradeceu do nordeste com mais alguém que... É, com meu irmão que já é falecido, já faleceu. Ele trabalhava na marinha, né, na época. E me trouxe para o Rio. Você já veio pro Rio, já tentando a carreira artística ou trabalhou em alguma coisa? Antes de ser artista, você pensou que você trabalhou... Na enxada do meu pai. Eu ajudava ele, trabalhando no interior, limpando beco de café por fazenda dele, etc. E quando não trabalhava na rotinha do meu pai. Todo artista teve um ídolo. E eu quero saber quem foi seu ídolo. Naquele tempo do nordeste, de garoto ainda. Meu ídolo, sem dúvida nenhuma e sem favor nenhum, esse que é um patrimônio do norte brasileiro, que é o Luiz Gonzaga. Nosso saudoso Luiz Gonzaga. Agora, antes, o Luiz teve um sanfoneiro que eu admirei muito lá no norte, lá em Pernambuco. Que ele não era assim um nome radiofônico, não. Ele tocava na festa e tudo, mas era um monstro para tocar. Chamava-se Zé Tatu. Zé Tatu. Primeiro acordeonista que eu conheci, de primeira índia, de primeira água mesmo. Depois, eu e o Luiz. E Luiz, quando eu fui ouvir ele no rádio, etc. Acabou. Daí pra frente. Zé Tatu, você nasceu em que ano? Conosso meu ídolo em Toltão. Zé Tatu. 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 E o Luiz Gonzaga do Nordeste, o que que você ouvia assim de Jaci Encantado? O Luiz Gonzaga é o maior sucesso, as primeiras coisas, cortando o pano, foi o afaiato do primeiro ano. O que que você lembra do Luiz Gonzaga pra gente? Dá pra lembrar alguma coisa? É, se o Regional me der um tonzinho, os meninos aí, é que é pra lembrar as coisas. Dá um tonzinho aí. Vai boiadeiro que a noite já vem. Vai boiadeiro que a noite já vem. Dá o seu gado e vai pra gente. É isso aí. Vai boiadeiro que a noite já vem. Leve o seu gado e vai pensando no seu bem. E banhãozinha quando eu saio pra boiar. A cearada vai todinha me esperar. É testinha, o que tem quase nada. Mas não tem outros mais bonitos no lugar. Vai boiadeiro que a noite já vem. Leve o seu gado e vai pensando no seu bem. Ouanro Era mais honesto. Só pra recordar as coisinhas, né? Mas você então saiu de 1945 pro Rio de Janeiro, já caiu na Rádio Mundial. Primeiramente antes de ir pra Rádio Mundial, a Rádio Clube do Brasil. Que depois passou a ser Rádio Mundial. Mas você já chegou no Rio já, começando já como artista, como é que... Já vim pronto do Nordeste? Já pronto assim, um... vamos dizer, um diamante precisando de lapidação, de lapidar. Só um lugar grande, capital da República, que era o Rio de Janeiro, na época. E eu cantava na Marinha, fui pra Marinha trabalhar com meu irmão em primeiro lugar e depois trabalhei até de escrafandista na Marinha. Peguei pesado mais lá, não foi difícil, o negócio foi, não foi fácil, não. Então, depois, o meu irmão, ele me chamou pra ir atuar no programa do Zé do Norte, na Raio do Clube do Brasil. Zé tinha um programa que chamava-se Manhãs na Rota. Ele fazia e o locutor era o Silvio Mendon. E depois foi pra Rádio Nacional e pra outras emissoras, pra Tupi, e eu fiquei lá com o Zé do Norte. Fui fazer um número como convidado dele, pra fazer um improviso no auditório, mexendo com o povo. Eu nunca tinha visto aquilo, era uma novidade. Eu fui, talvez tenha sido eu, o primeiro a lançar no Rio de Janeiro, o gênero de improvisador, assim, cara a cara com o público. E aí, vistei com o auditório, né? Com todo mundo. Como é que era? O meu irmão não me deixou sair mais. Como é que era esse improviso? Esse primeiro improviso que eu fiz no Rio de Janeiro, que... O primeiro improviso foi a tão engolada que eu aprendi o coro com o Zé do Norte, a engolada era minha e dele. É. Porque o estribilho é dele, agora eu coloquei a letra. A letra eu colocava de improviso e depois coloquei letra pra gravar. E aí, vistei? Me dá a mim maior, por favor, aí. Eu vi o negro sentado no bueiro da usina. E a turma respondia. De chapéu de Panamá e de gravata e de botinha. Eu vi o negro sentado no bueiro da usina. De chapéu de Panamá, de gravata e de botinha. Mais baixinho assim fica melhor. Eu vi o negro sentado no bueiro da usina. De chapéu de Panamá, de gravata e de botinha. Vi o negro sentado no bueiro da usina. Foi de chapéu de Panamá, de gravata e de botinha. Eu vi o negro sentado no bueiro da usina. Foi de chapéu de Panamá, de gravata e de botinha. Eu vou cantar de improviso com toda dedicação. Eu vos falei nesse programa com maior convicção Cantei pro Cé do Norte que foi certo o meu patrão Foi quem me lançou no rádio com muito boa vontade Eu com propriedade provava com precisão Fazia tudo na hora, olha ali um cachorrão Quem quiser preste atenção Se eu tenho a ideia fina eu vi o negro cantar No bueiro da Uzi Foi de chapéu de Panamá E gravata e tributina Meu amigo acirantão Vai me dando essa entrevista Caxanga é um notícia que não pega tradição Vim lá de Pernambuco, vim cantar pra profissão Até hoje estou cantando de canequinha na mão Aqui disse meu patrão Mas eu tenho a ideia fina É coisa que Deus me deu Caxanga raciocina e eu vi o negro No bueiro da Uzi Foi de chapéu de Panamá E gravata e tributina Estou vendo o cameraman Está ali me controlando E o Caxanga improvisando Não fala mal de ninguém Agora eu vou mais além É coisa que adianta Nossa grande jornalista Que é a Lúcia Casa Santa Uma grande repórter na frente do Caxanga Está aqui a Tirantão Outro artista popular Ele sabe apresentar Caso me batizo Pois não é o Caxanga que fala tudo de improviso Deus me deu um domínio pra ver se nós dois combina E o negro sentado O bueiro da Uzi Foi de chapéu de Panamá E gravata e tributina Estou vendo o violonista com a boa discussão Está ali tocando certo com a sua profissão Estou vendo o meu amigo com o microfone na mão Olhando pro Caxanga Está rindo aqui feito um cão Pois olhe meu patrão Caxanga velho combina É homem que improvisa Nesta terra de menina Eu vi o negro sentado O bueiro da Uzi Foi de chapéu de Panamá E gravata e tributina Esse aí do Cavaquinho É coisa que aconteceu Ele é grande demais O Cavaquinho é como eu É bem pequenininho na frente do Caxanga Viva eu e o Cavaquinho E o dono pra completar Estou vendo o outro amigo Que está ali com uma tampona Caxanga Olha o Cisra onde está Este é o grande Cisra Que é danado, que bom Nasceu pro acordeon E eu pai improvisar Este aqui nasceu pro bombo Vocês todas produzindo E ele acompanhando as provas do Caxanga Batendo daqui pra lá Ou então daqui pra aí Vamos nós dois divertir E sempre mexer do lugar O surdo nobre que ele está me acompanhando Eu estou lhe agradecendo E o outro me observando O grande pandeirista Que está aqui me acompanhando Está aqui com um bigode Que Caxanga está olhando Também observando Não tem este nem aquele Gostei do bigode dele Vocês podem acreditar Olha o improvise Ele está de calça preta É mais de mil piruletas Que eu faço pra embolar E o Caxanga Na minha casa no duelo Me pegaram de chinelo E nem deu tempo pra calçar Eu vou disseminar E pra ver se a coisa combina Eu vi o negro sentar No moeiro da Londrina Foi de chapéu de Panamá E de gravar Vamos ali para a varanda Pra mexer com o pessoal Estou vendo a Isabela Caçula do Caxanga Está aí me africiando No pé do caminho Ao lado do Fernandinho Que não quis te apresentar Fernando venha cá Acredite quem quiser Pois senta mais depressa Perto da minha mulher Perto da minha esposa Olha ela onde está Essa é Dona Vargo E patroa do Caxanga Essa é a minha esposa Mileta companheira Estalinha Daniela Eu gosto uma vida inteira A minha caçulinha A Isabela é de primeira A grande Daniela Nesta terra brasileira Ali está o rodízio Que eu acabei de criar É danado de levado Mas gosta do Caxanga E gosta de nós todos Não tem esse no caminho E ali está o vizinho Que é sobrinho do Caxanga É gente muito boa E é da terra de Minha E eu vi o negro sentado O eu da unzinha Foi de chapéu de Panamá Foi gravado e desculpa Foi assim que eu comecei Na raiva do clube do Brasil E recente eu tenho muitos mil Agora eu posso provar Eu digo meu amigo Gosto o vento sem demora Essa é a minha história Pra quem queira analisar Olha o meu improviso Parece até um desenho Quanto mais tiro mais tem Quanto mais rende mais dá É um bom que Deus deu E ninguém pode ensinar Não se aprende no colégio Trova do Caxanga Isso é difícil E a vocês muito obrigado Vamos aumentar um pouquinho Pra ficar mais animado Por conta do recado Pra provisar Tanto eu canto correndo Como canto devagar Mas isso é de qualquer maneira Já tô na toda mandada Às vezes eu pego a bola Levo bola, jogo bola Massaco, toca viola Querida, sabe, contato Eu pego o corpo Eu quebro o corpo Bola o corpo Ou assim, olha meus corpos Que já começo a dar Cura de jata Na frente do Caxanga E bate Nesse ano Todos estão no meu quintal Coisa natural Desde aqui Desde aqui Eu não tenho palavras Se tem um máximo A você muito obrigado E aceito meus parabéns Por hoje está terminado E até o ano que vem O ano que vem Volta aqui no meu quintal Daqui a pouco nós voltamos a conversar com Caxanga Tchau Obrigado.